MÚSICA MÚSICA Em sintonia com o nosso anjo guardião e com os nossos mentores, vamos abrindo as portas do nosso lar e do nosso coração para receber todos aqueles que, por vontade de Deus e de Jesus, trabalharam arduamente para estar conosco neste momento, onde vamos dar início a mais um culto do Evangelho em nosso lar. Rogamos a assistência do Pai, Criador da vida, do Mestre Jesus, para que Jesus esteja em nós e que nós estejamos em Jesus neste momento de reflexão. Que nossas preces possam nos preencher de paz, luz e harmonia e que possam também tocar os céus. Que o culto do Evangelho em nosso lar não tenha somente o propósito de trabalho para a limpeza do nosso ambiente doméstico, para a renovação do campo vibracional de nossa casa, mas que tenha um propósito ainda maior, o propósito de trabalho para a nossa renovação interior. Que a mensagem de hoje traga para nós a oportunidade de buscar no Evangelho do Cristo Jesus a renovação de nós mesmos. Que o passe seja instrumento divino de tratamento, de cura, de libertação para todas as mazelas que carregamos ainda no corpo e na alma. Que seja ainda o bálsamo curativo, que possa trazer para nós o alívio de nosso cansaço, o fortalecimento da nossa saúde e do nosso propósito de seguir firmes a caminhada enquanto viajores da Terra. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba através de suas partículas todas as energias do mais alto e as energias primárias da Terra, se transformando no medicamento de alívio de nossas dores e no alimento do nosso espírito. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 131, O Mundo e a Crença. Abaixo, uma epístola, que está presente no livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 32. Diz assim, O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. E abaixo desta epístola, Emmanuel deixa para nós a mensagem de reflexão. E assim prossegue o benfeitor espiritual. Porque são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito Eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. desculpem. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. A severa Marcos, que os principais dos sacerdotes com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios, recebidos insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino, interpelado com tudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio. dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. une-te ao Senhor. Dá quanto puderes em nome dEle e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. é importante colocar enquanto considerações de um texto tão didático sobre o quanto nós ainda no campo espiritual continuamos infantis. Vejam que o Cristo no momento que estava passando por dor na crucificação os soldados ainda o atingiam com palavras cruéis rogando ao Cristo que descesse da cruz para que acreditassem na sua proposta no seu trabalho de amor tendo em vista que o Cristo em pouco tempo de apostolado havia colocado a luz sobre as consciências humanas evangelizando a humanidade realizando curas trazendo para a humanidade a importância de crer no Pai a importância de sermos espíritos eternos e ainda hoje a humanidade continua a mesma mudaram apenas os tempos mas as necessidades humanas de ver para crer de ter o milagre concretizado ainda permanece porque ainda somos espíritos infantis buscamos apenas aquilo que é concreto aquilo que podemos tocar para crer quando a proposta do Cristo Jesus para cada um de nós é de que nós possamos trabalhar pela nossa renovação interior todos os dias e todos os dias o Cristo opera em nossas vidas mas ainda temos uma visão grosseira muito materializada só acreditamos naquilo que nós vemos e naquilo que nós tocamos ainda vamos as casas de oração envolvidos pelas grandes massas porque queremos espetáculos queremos que os milagres se concretizem a nossa frente e perdemos tempo na esteira da vida na escola do mundo porque nós ainda deixamos de fazer a nossa parte nós não buscamos ao longo de nossa marcha conhecer a essência do Cristo Jesus e quais os benefícios que a essência do Cristo Jesus do seu evangelho pode proporcionar para nós enquanto espíritos eternos ainda trazemos adornado em nosso colo a cruz que significa a crucificação a morte do Cristo Jesus e por isso ainda não nos despertamos para a realidade de que o Cristo nunca morreu o Cristo permanece vivo está entre nós e todos os dias o Cristo dá sinais de que está próximo de nós nos ajudando aliviando a nossa marcha para que nós possamos prosseguir mas nós ainda queremos aquele Cristo materializado mas não fazemos a nossa parte seguimos as grandes massas em busca da palavra que o outro possa trazer para nós mas nós não vamos em busca do entendimento daquelas palavras que chegam para nós gostamos de comprar as ideias prontas e desta forma a nossa fé se torna frágil e vacilante porque acreditamos naquilo que o outro traz para nós mas não buscamos analisar a essência daquilo que é colocado para nós por isso é que nós temos a obrigação o dever moral de trabalhar para construir de forma raciocinada a nossa fé para que desta forma nós possamos dar um alicerce seguro para a nossa caminhada e aí quando tudo dá errado fica mais fácil apontar esse ou aquele crucificar esse ou aquele pelas nossas próprias falhas porque nós terceirizamos aos outros a responsabilidade que é nossa de trabalhar pela nossa evolução enquanto espíritos em marcha nós damos uma prioridade maior para as coisas materiais deixando de lado de cuidar daquilo que é essencial para a nossa marcha evolutiva enquanto espíritos em missão em trabalho para a libertação e iluminação de nós mesmos então que nós não façamos como os soldados que esbravejavam com o Cristo Jesus chamando-o de rei de Israel rogando para que ele descesse da cruz para que pudessem ver e acreditar que nós sejamos como Cristo Jesus cientes do caminho que nós estamos trilhando porque o Cristo fez tudo aquilo que foi solicitado pelo Pai cumpriu com a sua missão trouxe a luz para as consciências humanas então o Cristo não precisava mais provar nada para a humanidade porque ele tinha feito a vontade do Pai e estava tranquilo e sereno porque tinha certeza que aquilo que foi permitido pelo Pai de semear na terra a paz entre os homens a fé e a esperança para que pudessem alcançar a evolução do Espírito o Cristo havia feito então ele não tinha mais que provar nada para a humanidade porque a sua mensagem já estava impressa em nossas consciências e nós no que tange a nossa fé será que nós estamos seguros será que nós verdadeiramente estamos trabalhando estudando para conhecermos a essência do Evangelho vivenciá-la nos nossos gestos nas nossas atitudes fica uma pergunta será que nós estamos fazendo o nosso melhor para alcançar a evolução do nosso espírito nós temos que agir como Cristo Jesus trabalhar 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 e seguir em frente quantos de nós ainda não somos missionários falhos que trabalhamos como missionários de Jesus mas com os olhos voltados pelos valores que a humanidade vai proporcionar a nós então se nós temos o desejo de ser um dos discípulos do Cristo Jesus de levar a sua mensagem adiante nós temos que estar convictos de que o nosso trabalho é para alcançar a luz do espírito mas que a humanidade pode se beneficiar da essência daquilo que a gente produz que nós deixemos de lado o nosso orgulho a nossa vaidade a nossa ganância e trabalhemos apenas com o desejo de servir a humanidade porque somos discípulos do Cristo Jesus mas que não tenhamos o propósito de realizar milagres de atrair grandes massas para perto de nós mas que façamos um pouquinho de cada vez e para o Cristo este pouquinho que nós vamos fazendo ao longo de nossa caminhada trabalhando no bem pelo bem servindo a humanidade com amor assistindo a tudo e a todos já é essencial porque quando nós servimos aos nossos semelhantes nós estamos servindo a nós mesmos porque assim já dizia o Cristo Jesus é melhor servir do que serem servidos porque o Cristo Jesus serviu a toda a humanidade mas nunca nunca esperou que a humanidade o servisse mesmo nos seus momentos derradeiros onde foi questionado sobre a sua capacidade de produzir milagres Jesus silenciou então que nós abracemos para nós a simplicidade a dedicação a humildade do Cristo Jesus que possamos servir aos nossos irmãos de maneira verdadeira mas de forma silenciosa sem esperar que as pessoas nos enalteçam nos enobreçam pelos nossos gestos de amor de bondade de fraternidade porque quando nós descobrimos que possuímos as virtudes do amor da bondade da fraternidade nós não esperamos aplausos do mundo nós servimos porque compreendemos a necessidade de servir e nós já nos sentimos contemplados por esta oportunidade de estarmos sendo úteis a humanidade de estar podendo servir aos nossos semelhantes isso já nos basta e é isso que o Cristo Jesus espera de nós está chegando o momento de iluminação da terra onde os corações se tornam mais aceptíveis ao amor ao perdão à bondade à fraternidade estamos entrando no mês natalino então que nós possamos refletir sobre a nossa conduta sobre a maneira com que nós estamos administrando a nossa capacidade de servir e que nós possamos verdadeiramente servir aos nossos irmãos com amor com o mesmo amor com a mesma bondade que o Cristo Jesus nos serviu e que nós não fiquemos à beira do caminho esperando aplausos daqueles a quem nós tivemos a oportunidade de servir mas que nós façamos a nossa parte servindo pelo prazer pela vontade de servir e assim nós estaremos cada vez mais próximos da essência maior da bondade do amor e da fraternidade que é o Cristo Jesus e é com esse sentimento de gratidão que nós agradecemos aos benfeitores amigos que em nosso lar adentraram trazendo o amparo e a sustentação para a realização de mais este culto do evangelho em nosso lar e é com muito amor que vamos vibrar pela paz luz harmonia para todos aqueles que vizinham a nossa casa que moram na mesma rua no mesmo bairro que possamos conviver em paz um espírito de fraternidade acreditando acreditando o poder ser útil aos nossos irmãos em todas as suas necessidades vamos vibrar com muito amor por todas as nossas casas de oração e a todos aqueles irmãos discípulos do Cristo Jesus que todas as semanas todos os dias dispensam um tempinho para estar dentro das casas de oração servindo a tudo e a todos levando aos irmãos a palavra que cura que liberta alimentando os com verdadeiro pão da vida acolhendo todas aquelas almas cansadas que suplicam o auxílio nas questões materiais e principalmente espirituais que as casas de oração seja para todos nós o porto seguro onde todas as nossas súplicas serão acolhidas onde nós seremos preparados para alcançarmos a verdadeira essência do Cristo Jesus vamos vibrar com muito amor por toda nossa família pelos consanguíneos que já estão em uma das moradas da casa do Pai rogamos ao Cristo Jesus que dê a eles a oportunidade de estar nos educandários da alma se beneficiando de todas as oportunidades para a autoiluminação do Espírito aos que permanecem conosco na morada terrena que nossas vibrações adentrem em seus lares modificando não só a atmosfera do ambiente doméstico mas modificando também o coração que a centelha do Cristo Jesus traga a proposta de paz de amor de harmonia para toda nossa família e agora nós vamos com muito amor apresentar a estes benfeitores amigos todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados que convivem conosco sob o mesmo teto que todos possam neste momento se regozijar de toda a luz que nós recebemos em nosso lar através do culto do evangelho em nossa casa que todas as energias de nossa casa seja renovada que nossa casa seja o porto seguro para nós para nossa família que todos os pilares de sustentação sejam renovados que todas essas energias que alcançamos no interior de nosso lar estejam presentes no exterior de nossa casa em cada cantinho do nosso quintal servindo as nossas plantas e os nossos animais de estimação e é chegado um momento muito especial onde nós vamos estar em torno deste círculo de luz para sermos contemplados com as energias divinas do passe rogamos ao Cristo Jesus que através desta pleide celestial toda nossa família possa neste momento ser beneficiada com as energias curativas do passe que trata que cura que nos livra de todas as mazelas que carregamos no corpo e na alma que o passe também seja renovador de nossas forças para prosseguirmos a marcha trabalhando para alcançar a luz divina do nosso espírito que a terra seja para nós sempre escola de bênçãos e oportunidades para que nós possamos trilhar o nosso caminho com o objetivo maior de alcançar o Cristo Jesus vamos pedindo aos benfeitores amigos que possam imantar a água que colocamos a disposição que esta água receba todas as energias que nós precisamos para se tornar o medicamento de alívio de nossas dores o bálsamo de alívio de nossas aflições e o alimento do nosso espírito com muito amor vamos vibrar pelo nosso ambiente de trabalho que neste momento todas as energias possam ser renovadas vibremos pelos companheiros de jornada que no trabalho nós possamos encontrar todas as possibilidades de alcançarmos a prosperidade não só do espírito não só a prosperidade da matéria mas principalmente a oportunidade de alcançar a prosperidade do nosso espírito vamos vibrar pelo companheiro de mais difícil convivência no nosso trabalho pedindo a Deus a oportunidade de estarmos trabalhando juntos na reparação de nós mesmos vencendo o orgulho a vaidade utilizando do amor e da simplicidade para conquistar a amizade e a confiança dos nossos desafetos vamos vibrar com amor pela família universal Cristo Jesus onde pulsa um coração humano que ele seja preenchido neste momento de fé amor luz e principalmente de esperança Jesus é chegado o momento de vibrar por todos os lares para que assim como a nossa casa alcançou a luz que os nossos irmãos também alcancem a luz necessária em todo o ambiente doméstico vamos vibrar pelos irmãos que hoje estão padecendo pela dor pela enfermidade dos seus entes queridos Jesus contempla este nosso irmão que passa pela prova da enfermidade com a cura abençoe as famílias que se mantêm unidas para o tratamento e cura do seu ente querido abençoe Jesus as famílias que hoje sofrem despedaçadas pela dor do luto contemple os nossos irmãos com a paz interior abençoe para que ao longo da caminhada a prece possa unir aos que estão na dimensão terrena com aqueles que voltaram para a dimensão maior conforme a vontade do pai porque todos nós somos eternos preencha-nos de fé e esperança de que ainda estaremos unidos pela vontade do pai na eternidade abençoa Jesus os lares que hoje sofrem pela falta do pão de cada dia abençoa para que eles possam também ser contemplados com as bênçãos do pão do pão de cada dia do trabalho da moradia segura abençoe todos aqueles irmãos que esmolam o pão pelas ruas nos guetos aqueles que necessitam ainda da bondade humana para se cobrir para se proteger do frio para sorver o alimento abençoa Jesus os lares desfeitos pela mágoa pelo ódio pelo rancor que o perdão seja a vacina que vai projetar-nos para os caminhos da bondade do amor da fraternidade que os laços consanguíneos possam ser reapertados pelos laços do amor abençoe Jesus toda a nossa terra dai a paz que nós precisamos ilumina os nossos corações para que através das nossas preces nós possamos contribuir com o Senhor Mestre Jesus iluminando toda a terra que haja paz entre os homens para que desta forma nós possamos extinguir as guerras abençoa Senhor a nossa pátria que nós possamos ser este povo pacífico e ordeiro trabalhando sempre no bem pelo bem sendo exemplo para toda a humanidade abençoe o nosso globo terreno ilumina os nossos corações para que nós também através de nossas vibrações possamos iluminar a terra e assim encerramos este culto do Evangelho no lar com a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendidos e não nos deixe cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal porque teu é o poder o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres porque bendita é o fruto de vosso ventre Jesus que assim seja graças a Deus e a Jesus pelas bênçãos de realizar mais um culto do Evangelho em nosso lar Amém